oi pessoal então você que está fazendo faz laje por aí eu vou mostrar esse vídeo para mesmo alguns parceiros que reclamam que às vezes faz uma laje por aí e da vazamento o porquê da vazamento na laje dos camaradas ó pessoal você vai fazer uma laje encher uma laje no concreto usinado que você tem que fazer tem que dar uma lavada boa antes limpar essa chuveirinha pedaço de arame né então quem sabe quem trabalha eu trabalho aqui ó então precisa você lavar hoje essa laje a gente vai entrar enchendo ela daqui a pouquinho né então a bomba já está por ali vamos ver um pouquinho o concreto chega né mas você tem que tirar tudo dá para você ver direito aí no vídeo o tanto de chujeira que tem na lajota né então você lava ela bem lavadinha tem uns caras por aí que tomou a laje depois que enche pois é pelo contrário pessoal você tem que lavar a laje primeiro e onde encher quando o concreto estiver batendo lá no caminhão você sobe aqui de novo e aí dá uma molhada na laje aí sim está pronta para encher viu então tem alguns parceiros aí que às vezes vejo o pessoal reclamando minha laje deu vazamento e eu fico assim me perguntando por que deu vazamento né a minha laje que eu faço graças a Deus até hoje então nunca deu nenhuma pode quem acompanha esse meu trabalho ver pode até tá falando pode comentar lá no youtube né meu canal lá no lv construção pode perguntar pode comentar minha laje vazou eu ganho pode ter vai ter alguém que vai falar né então nenhum dos meus patrões meus clientes né já trabalhei fiz laje comenta isso então a gente vai tá enchendo essa laje daqui a pouquinho e para parar de molhar ela até seis oito horas da noite voltar por aqui ainda pessoal molhando ela viu tem que lavar mesmo tem que lavar bem lavadinha limpar que senão beleza ao concretar em cima da sujeira não vai ter problema nenhum mas o certo é você limpar viu então essa vai é uma dica muito importante para quem trabalha com obra que nem eu trabalho muitos aí então tem que limpar lavar bem lavadinha que o concreto tem uma digerência ele vai ele vai funcionar melhor com certeza né se você tá aí na na correria começando agora você está trabalhando há bastante tempo nessa área já também nunca esqueça que a forma melhor de o trabalho do trabalho é essa viu tira a sujeirinha poeirinha aí ó dá para você ver aqui vou até mostrar para vocês agora peraí que a mangueira tá aqui rolando na tela a gente botou a tela ó que você vê aqui não dá para identificar muito ó essa é a sujeirinha ó dá para ver que a água tá empurrando a sujeirinha ali ó ela cai ali né aí a gente vai depois eu vou voltar tirando ela beleza que conforme como eu coloquei a tela aqui ela não vai poder tá saindo metendo a mão que não vai saber então empurra ela com a água todinha ó e aí no final lá na ponta do trilho eu vou lá e retira a sujeira beleza pessoal tamo junto vou ter que ligar para mim continuar aqui daqui a pouco o caminhão tá chegando